Pode estar pensando aí, não, mas ele fala, ele fala, ele ensina, ele ensina, mas não fala, não mostra o caminho. Gente, o caminho é o seguinte, vocês têm um conteúdo aqui, prêmio, e o que é que vocês precisam fazer? Além desse conteúdo, vocês têm que buscar pessoas que chegaram lá, pessoas que evoluíram, pessoas que cresceram. Então, se por acaso você hoje está num relacionamento ruim, num emprego ruim, ou é um pouco fortinho, você quer ficar ali, malhado fitness, você está endividado, quer sair das dívidas, você tem que procurar pessoas, cursos, ou grátis no YouTube, ou áudios, até imagens, até se você for para o Instagram, você verá várias imagens de dicas, você pode ir para palestras, eventos, e encontrar pessoas que possam ajudar vocês, mesmo que for de graça, mesmo que for pago, vocês entendem onde eu quero chegar, vocês têm que procurar quem saiu de onde você está e chegou aonde você quer chegar. Procure essas referências, tenha referências na sua vida, tanto você pode ver áudio, vídeo, eventos, palestras, o que for, o que você se interessar, o que você mais gostar. Se por acaso você, tipo eu, eu gosto mais de vídeo, é ler livros também, pode ser e-books, comprar e-books, isso ajuda muito. Quanto mais você tem informação e aplica essa informação e vira conhecimento, melhor, quanto mais, melhor. Também não dá para ser, você pegar toda informação, se você pegasse hoje toda informação que tem no mundo, coloca a sua cabeça e só inchar sua cabeça, aí não ia fazer nada, você não ia sair do canto, você ia saber muito, mas não tinha aplicado nada. Você pode saber informação inteira do mundo, os segredos dos estados que algum chefe de estado tem e mesmo assim não ia dar em nada, você só ia ter informação. Algumas pessoas até não iam nem acreditar que você tinha aquela informação. Por quê? Porque você não fez nada. Você está no mesmo patamar financeiro, no patamar de desenvolvimento pessoal dessa pessoa. Tipo, é como se você fosse um vizinho dessa pessoa. Essa pessoa está bem ruim, é financeiramente endividada, é cheio de problema. E você também. Vocês entenderam até aí. Está fazendo sentido. Então vamos lá para a próxima aula que vai revelar muito mais coisas para vocês. Vamos lá.